E na segunda, novamente, você continua denunciando, falando nisso, arroba tvbandevale.com.br porque você sabe que a gente sempre fica de olho na sua segurança e durante 24 horas. Vamos virar a página, a gente tinha que falar de peixe com tanta chuva, mas a gente vai falar de peixe. Você sabe que sexta-feira é dia de dicas para o seu amigo de estimação. O nosso amigo veterinário, o doutor Marcos Massal do Polipete, vai explicar para a gente. Você tem calopsita, né, Cadizão? Eu tenho, eu tenho. Olha essa calopsita do telespectador, come ração de cachorro. Eu amei. Eu amei. Quem manda a pergunta de hoje é o Roberto Silva, de Lorena. O Roberto diz que tem uma calopsita, o nome dela é Gildete. É uma verdadeira paixão do Roberto. Ele diz que a Gildete tem o hábito de comer a ração do cachorro. E pergunta se isso pode fazer mal. Infelizmente, pode sim, né. A ração do cachorro, ela tem um balanceamento completamente diferente da ração da calopsita. Então, a quantidade de proteína, de gorduras e de outros elementos é completamente diferente. Isso, a longo prazo, pode causar problemas nutricionais. Então, é importante que você evite que a Gildete come a ração do cachorro, principalmente em excesso, porque ela vai deixar de comer a ração de calopsita e comer a ração do cachorro. Isso, a longo prazo, pode dar problema de saúde para ela. Então, é importante controlar cada animalzinho, tem a sua ração, tem o seu balanceamento. Isso vai fazer com que eles tenham uma saúde mais adequada, né. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. A Gildete come ração de cachorro. Ração do pacalopsita. Vai ver que ela pensa que foi cachorrinho entre a encarnação, né, o Juscelino? Não é bom, né. Ela já pega carona no cachorro, já muda lá no curuco dele, sai passeando. Bom, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui com o Juscelino, aliás, imperdível também, porque ele vai estar aqui no dia 31 de dezembro, falando aí das previsões para 2010. A gente quer dar um toque para o pessoal, né, amanhã já começa uma programação imperdível de Natal em Campos do Jordão, é o Natal dos Sonhos. É um trabalho fantástico da Fundação Lia Maria Aguiar, que resgata a dignidade de crianças, de famílias inteiras que trabalham para montar esse Natal. Sem Limite Especial, esteve acompanhando todo esse trabalho. A gente bateu um papo com o Luiz agora cedo aqui na redação. Vamos ver o que você vai poder conferir nesse final de semana já em Campos do Jordão. Veja aí. Luiz, o que é o Natal dos Sonhos? O Natal dos Sonhos é um evento da Fundação, que a Fundação realiza no final de ano, que é uma festa de Natal para a comunidade. Então é um Natal diferente do que a gente vê geralmente nas cidades, que, no caso de Campos do Jordão, com enfoque turístico, né. Esse evento que nós estamos fazendo é um presente para a população de Campos do Jordão, é o trabalho social de todo o ano da Fundação, que está sendo empreendido dentro dessa festa, que é o Natal dos Sonhos. Agora, esse sonho vai ser dividido com muitas pessoas. O que as pessoas podem assistir, vão poder ter nessa parada, nesse Natal dos Sonhos? Olha, nós vamos ter vários pontos altos dentro desse evento de final de ano, né, da Fundação. Uma delas é a Parada de Natal, que nós vamos realizar em três datas, né, no dia 12, no dia 19 e no dia 23 de dezembro. Vão ter muitos espetáculos do grupo de dança, de balé, vão ter alguns espetáculos da banda marcial, que vai tocar os domingos pelo parque também. Trouxemos algumas atrações a nível nacional, como César Menotti Fabiano, que vem no final de ano, Demônios da Garoa, entre outros grupos renomados que vão se apresentar também nos palcos do Parque dos Sonhos, que também é um outro atrativo, que é ali no espaço do Parque Capivari, o espaço da Estrada de Ferro, nós realizamos um trabalho todo de construção de um parque temático. Esse parque temático é um espaço que acabou ficando muito interessante, porque tem uma decoração totalmente lúdica, focada para o público infantil, onde nós narramos ali o conto do quebra-nozes, através de algumas áreas do parque, como a floresta nevada, o reino dos doces e toda a decoração que é baseada em um sonho de criança. Até a casa dos doces, a criançada vai poder entrar numa verdadeira casa dos doces, não é isso? Com certeza, vai ter toda uma decoração que está sendo feita ali, na verdade está sendo concluído hoje todo esse trabalho, né, e além da iluminação também, abundância e vários elementos decorativos que remetem a doces, pirulitos, soldadinhos de chumbo, brinquedos, então tudo que vive dentro do imaginário de uma criança. Mas a gente soube que a parada que acontece amanhã, dia 12, né, não vai ser a única, não ter outras paradas. Carros com cheirinho de chocolate? É isso? Alguns carros têm uns truques ali que o pessoal vai poder constatar na última hora, porque nós estamos guardando alguns segredinhos, algumas surpresas, mas uma dessas é o aroma mesmo de chocolate, que o carro dos doces vai exalar, o público vai poder sentir que tem uma fonte de chocolate, é um trabalho bem bacana. Então tem dos doces, tem carro de brinquedo, tem carro dos sonhos, tem bailarina, tem soldadinho de chumbo, tem de tudo. Que horas a parada amanhã? A parada de Natal começa com o Abre Alas, que é a Banda Marcial, Fundação Lia Maria Aguiar, que vai abrir às 19h30, e a parada de Natal, o desfile de Natal, vai iniciar às 20h. E ele começa ali na Avenida Doutor Emílio Ribas, na altura da Praça Pinho Bravo, e vai até a entrada do Parque do Capivari, onde as crianças vão seguir para o palco, onde vai ocorrer a apoteose do evento, com o espetáculo mesmo de dança, música e teatro. E o Natal dos Sonhos vai até quando? O Natal dos Sonhos vai até o dia 10 de janeiro, então nós temos bastante coisa para aproveitar ainda. Todo mundo está convidado? Todo mundo está convidado, e deixar um grande abraço aí, para que venham realmente conhecer esse espaço nosso, que é um trabalho que foi feito a muitas mãos e com muito carinho. Porque o Natal dos Sonhos é o sonho do Natal, né? É um sonho do nosso Natal. Obrigada, Luiz. Obrigada. Uma graça. Olha, eu já vi muito trabalho bonito, mas esse trabalho da Fundação Lima... Você já imaginou uma parada, o carro passando, aquelas coisas de crianças, pirulito, brincadeira, fadas, com cheiro de chocolate na Avenida? Um cheirinho de chocolate, hum, que delícia. Imperdível, amanhã em Campos. Bom, vamos para o Ligue Band, que tem ligação aqui para o Juscelino. Tem, tem, assim, ó. Eu acho que a premonição é aquelas coisas que mãe sente quando vai acontecer algum acidente com a filha. Minha avó sempre me falava que ela sentia muito prevenção com os filhos. E um dia ela falou assim para a minha tia que aconteceu alguma coisa com o irmão dela. E realmente aconteceu com o meu tio. E hoje meu tio está claro. É isso? É mãe, né? É o que você falou, né? É bem, né? É a questão da mãe, né? Eu acredito que ela... Você quer... A intuição, ela tem algo a ver com a premonição, né? Agora, Juscelino, muita gente fala assim, como é que eu converso com o Juscelino da Luz? Quem quiser saber alguma coisa da vida... Eu não estou falando vidência. Não, não, não. Não tem vidência mesmo. Mas quem quiser um conselho, quem quiser saber alguma coisa da vida, ou de repente ser prevenido de um fato que possa acontecer para mexer um pouquinho nesse caminho... Desviar desse... Como é que faz para entrar em contato com você? Na verdade, tem o nosso site, que ali tem todos os telefones, endereço, que é o www.juscelinodaluz.com.br